E aí galera, tudo bem? A gente conhece o sensei Magno, treinador aqui do Rompas na parte de MMA. A gente fez uma experiência esse fim de semana que foi uma mudança de categoria. Ele caiu da categoria do meia a meia pro meia a um. E é onde? Como que foi isso aí? Fala um pouco aí. Eu senti na parte da desidratação, eu cheguei aqui pesando meia a três, e aí eu tive que perder esses dois quilos na banheira. Só quem é um treinador sabe, esse processo é bem difícil, mas consegui, junto com o sensei, comigo lá. Perdendo mais, né? Cheguei a pesar 5,9, 800. 5,9, 800. E agora, tô pronto aí pro próximo desafio. Primeiramente quero agradecer ao Lourenço, ao mestre Lourenço, da Pro Fight, que foi um evento ótimo, perfeito, fiz uma grande luta, com o Asselmir, magrinho, a Terta da RFT. Isso, e agradecer a todos que foram lá, meus patrocinadores também, Feroz Suplemento, Rami Hender, Proto Forte, WF Impressos, e Academia Boa Forma, e todos, obrigado aí de coração. todo mundo que foi lá pra esse dia a dia, nosso trabalho aí. Agradecemos, torcida, o pessoal, fãs, amigos, colegas de treino, todo mundo que foi torcer, a gente agradece muito de coração. É isso aí. Próximo desafio é dia 29, né? De novembro, no Poi Fight Night 4, vamos pegar um atleta da Highland Dance, também na categoria 61, mas fala aí, Rony, a diferença de categoria 61 pra 66. Olha, eu me senti mais forte, eu acho que minha mão ficou mais pesada, eu acho que acertei uns socos assim, que eu senti que a mão entrou, que ponteou, que eu fui pra cima, mas como ele era também do Gil, ele grudava na minha perna e não deixava eu acabar de fazer o que eu queria fazer. Mas foi tudo perfeito, daí no terceiro round, deu a oportunidade de finalizar, eu finalizei, e foi perfeito, a luta foi pra mim inesquecível, ainda mais dentro do Ninho, e foi a primeira vez que eu venho aqui no Ninho. Então, quero parabenizar você também, pelo trabalho que está fazendo comigo ali. É, 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 o que piqueira que ajudou a introduzir nesse Campo ali. Isso aí. É que, alguns dias, vamos começar o Campo Novo pro próximo evento. O ano que vem, é Rony, o Louco de Pânico, um profissional, no circuito do Time, já foi fechado isso, um dos melhores eventos do país. Futuro campeão do 5x7, se Deus quiser, o cinturão do Time do 5x7, vai ser nosso aqui. No ano que vem, eu vou estar lá em Target. Deixa eu agradecer também a mídia, que sempre dá uma força pra gente, TV Nocaute, G7 Esportes, Planeta Nocaute, Robles Esportes. Obrigado pela força, galera. Obrigado, galera. De coração aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.